Fala galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de fact news depois de tanto tempo Então hoje vamos falar as notícias que rolaram aí do Fortaleza nos últimos dias Então fique até o final que vai ter muita notícia top para vocês Eu só vou pedir para você deixar já o seu like aqui no começo do vídeo Se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito que a gente vai estar voltando aí aos poucos Como o futebol vai voltar aos poucos também, se Deus quiser Então vamos logo para a notícia sem enrolação nenhuma A primeira notícia aqui é que o protocolo do Fortaleza para a volta aos treinos já foi finalizado e enviado ao governo para a análise O Fortaleza já finalizou o seu protocolo para a retomada dos treinamentos O documento foi elaborado pelo departamento do próprio Fortaleza Ou seja, já foi repassado ao governo do estado do Ceará Que está sendo avaliado pela Secretaria de Saúde do estado, o CESA Para ser analisado e caso tenha a volta gradual das atividades no próximo mês que está previsto Volte aí aos treinos gradualmente É importante falar que isso não significa que a volta dos treinos será imediata Já que é um protocolo que segue todas as regras Então se você quiser saber todo esse protocolo aí, como vai ser O link vai estar aí na descrição, vai ter o link do protocolo Vai ter a notícia inteira, então vai lá que você vai saber como vai ser essa volta aos treinos O Fortaleza segue as orientações das autoridades e somente irá retomar as atividades após a liberação dos órgãos competentes Então é isso aí galera, a gente tem que esperar que nas próximas semanas venham notícias boas Mais notícias boas E que a volta seja assim já no próximo mês do que está previsto O STJD extinguiu a punição para o Fortaleza por conflito com o Palmeiras na venda de ingressos no ano passado Vocês se lembram daquela confusão? No jogo daqui né, de volta já aqui no Castelão O Fortaleza colocou uns preços parecidos com o que tinham lá Mas só que o Palmeiras não gostou né E quis que fosse abaixado os preços Aí o Fortaleza parou de vender os ingressos né Quem não tinha, não tinha mais Então ainda estava na justiça isso Essa denúncia né, que o Palmeiras fez para o Fortaleza e tudo mais E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol né O STJD resolveu extinguir Extinguiu é o que? Cancelar qualquer tipo de punição no processo movido pelo Palmeiras em setembro do ano passado né 2019 O resultado do julgamento por unanimidade dos votos foi justificado como uma prescrição Ou seja, comissão indisciplinar do órgão entendeu que a denúncia né Da procuradoria foi feita fora do prazo Então o Fortaleza foi aí extinguiu né Toda qualquer possibilidade de punição Caso o Fortaleza fosse punido O Fortaleza podia até ter pago uma multa que variava de 100 a 100 mil reais Por infração do código 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva né Se você quiser saber mais Tem o link na descrição O link das notícias vai estar tudo aqui na descrição caso você queira saber mais E vamos falar um pouco e a volta do futebol aqui no estado do Ceará né A retomada do futebol ainda não tem data para acontecer Todo mundo sabe disso né Já que os números do coronavírus estão só aumentando a cada dia Mas que se Deus quiser no próximo mês vai ter assim Um estudo para ver se vai voltar as atividades Porque é previsto que para junho volte as atividades Gradualmente não vai ser aquele negócio que começou hoje E amanhã já vai todo mundo voltar Não é assim Vai começar gradualmente Cada um seguindo o seu protocolo né Vai ser estabelecido E se Deus quiser se nas próximas semanas os números do coronavírus Forem se estabilizando e abaixando O que Deus quiser vai acontecer isso As próximas semanas Há sim uma possibilidade dos 13 a partir do próximo mês Não é certeza Mas há sim uma pequena possibilidade Já que os números do coronavírus ainda estão muito altos Então até agora nenhuma possibilidade de voltar os 13 No próximo mês vai ser avaliado Essas coisas todas Já que o governador já disse que tem um plano Para a volta gradual das atividades Mas ainda esse plano não foi exposto né Vamos ver se o futebol Vamos ver se o futebol Está nesse plano né Se no começo ou no fim Então é isso aí As notícias de hoje Todas as notícias O link vai estar aqui na descrição Para você saber mais E é isso aí Se inscreve no canal Agora vai ter vídeo Semanalmente né Já que não tem muita notícia Mas vai ter vídeo semanalmente Para vocês aí Então é isso Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui isso E até o próximo vídeo